O programa Antonieta de Barros da LESC, com o propósito de oferecer vagas de estágio na Assembleia Legislativa para Jovens em Situação de Vulnerabilidade Social, completou 20 anos no dia 29 de julho. A celebração ocorreu no hall da Unidade Administrativa da LESC e contou com a presença de diferentes lideranças. Miriam Lopes, que é coordenadora de estágios especiais da LESC, fez uma fala sobre a importância do programa e anunciou a abertura de um novo processo seletivo com início marcado para 12 de agosto. Hoje a Assembleia Legislativa está em festa porque nós estamos comemorando os 20 anos do nosso PAB, Programa Antonieta de Barros, que é um programa de referência nacional e por aqui já passaram mais de 600 jovens que hoje estão inseridos no mercado de trabalho. O PAB já contemplou mais de 600 estagiários com idades entre 16 e 24 anos, regularmente matriculados no ensino médio, técnico e superior. Entre eles, o empresário Wellerson Ferreira Camargo, que na adolescência teve sua primeira oportunidade no mercado de trabalho por meio do programa. Foi aqui dentro que eu aprendi a importância do trabalho. Então, toda a metodologia, a aplicação que o PAB dá e a ferramenta de estar em grandes lugares com a importância que é estar em uma escola de legislativo, estar em uma Assembleia Legislativa de Estado de Santa Catarina, traz o poder para que a gente possa entender o que de fato é o trabalho e como a gente pode transformar isso na vida do jovem para que ele possa crescer. O PAB foi resultado de uma ação dos movimentos sociais, idealizado pelo Fórum de Mulheres Negras de Florianópolis. Seu nome é uma homenagem à professora jornalista e primeira mulher negra eleita deputada no Brasil, a catarinense Antonieta de Barros. Assim como nós, do Fórum de Mulheres Negras, fizemos essa formulação política, outras entidades possam fazer também. Esse programa fez com que as relações e o convívio estabelecido entre negros e brancos, entre pobres e não tão pobres, estabelecessem um convívio harmônico que, embora desigual, era muito respeitoso. O PAB nasce justamente das angústias de nós mulheres negras e da violência que assola a nossa juventude. E nos anos 2000 nós tivemos um período muito conturbado de violência muito intensa e que ceifou a vida de vários jovens, inclusive o meu filho. E foi a partir dessa conjuntura que nós pensamos que nós podíamos mudar a realidade dos nossos jovens.